Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Brumbo para o canal Católicos de Verdade. Hoje, domingo, a Palavra de Deus está no Evangelho de Marcos, do capítulo 7, do 31 até o 37. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia. Passando por Sidon e atravessando a região de Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o as fós para longe da multidão, colocou os dedos na orelha dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse, Éfata, que quer dizer Abra-te. Imediatamente, abrilham-se-lhe os ouvidos e a língua se desprendeu e falava corretamente. Jesus o proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira dizendo, Fez tudo bem, faz tanto aos surdos ouvires como aos mudos falarem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, pra mim, a palavra de Deus, ela que muda conforme estamos vivendo, de acordo com as necessidades de cada tempo. Por isso que ela é uma palavra que é atemporal, o ensinamento de Jesus. Ele serve para todas as épocas e todas as vidas de cada pessoa, porque são muitas vidas que já viveram essa palavra de Jesus, dos santos que já morreram, dos nossos antepassados. Hoje, nós temos uma crise muito grande no mundo de valores. Os valores estão cada vez menos sendo praticados. Os valores estão se perdendo. O cristianismo está sendo impedido de ser falado. Os valores cristãos estão impedidos de ser proclamados. E nós vivemos uma sociedade que, a todo tempo, quer nos ensinar novos valores que não são os de Jesus. Tudo é permitido se te faz feliz. Tudo é permitido, tudo pode para te fazer feliz. Nós podemos pecar contra a palavra de Deus, porque não tem problema, porque o importante é o amor. É isso que o mundo quer pregar. O mundo quer pregar que o demônio não existe, que o inferno não existe, que nós podemos aproveitar a vida do jeito que bem entendemos, porque a vida é curta e nós vamos morrer logo. Então, hoje eu quero dizer para você, da mesma forma que esse homem estava surdo e somente gaguejava, somos nós. Nós estamos recebendo tanta lavagem cerebral de falta de valores e coisas que vão contra a verdade de fé. Eu vou citar uma ideologia de gênero que quer sexualizar as nossas crianças. Uma criança, ela não pode, ela não tem uma noção, vou citar um exemplo, um parênteses aqui nessa palavra. Uma criança de 7 anos, por acidente, acabou dando um tiro de um revólver que estava por aí. Eu estou fazendo uma hipótese, tinha um revólver lá, o pai era policial, a criança deu um tiro e matou uma outra criança. Essa criança tem juízo para responder um crime com 6, 7 anos de idade? Não, não tem como. A criança fez isso sem querer, não tinha intenção de matar, não tinha juízo para isso. Porém, a criança com essa idade tem juízo para aprender sobre se quer ser homem, se quer ser mulher, sobre a sua sexualidade, sobre o que é isso. Também não tem juízo. Isso é inconcebível. Mas mesmo assim, eles querem introduzir isso na educação escolar das nossas crianças. Então, isso vai totalmente contra os valores cristãos e contra a palavra de Deus. Então, hoje o mundo quer nos deixar surdos e nós estamos só gaguejando e nós não estamos querendo proclamar a verdade, que é a verdade de Cristo. Essa verdade aqui, nós não podemos deixar de proclamar essa verdade, porque senão, cada vez mais, vai diminuindo aqueles que podem e querem proclamar aquele que fez tudo por nós e nos deu a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós não podemos deixar que o mundo nos deixe surtos. Salve, Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um bom domingo para você. Deus abençoe grandemente sua vida.